Oi meus amores, o vídeo de hoje é com um tutorial pra vocês da minha maquiagem de todo dia Toda vez que eu posto uma selfie, uma foto que aparece mais a minha maquiagem Vocês perguntam, vocês pedem pra fazer essa maquiagem bem dia a dia que eu tô sempre usando, né, na verdade Até às vezes, assim, pra sair à noite eu uso esse tipo de maquiagem Porque realmente cada dia eu amo mais, tá mais natural Mas não é tão natural assim, tem bastante produto aqui, mas fica com um ar mais natural, mais clean E eu adoro isso E eu resolvi fazer o tutorial porque realmente eu tenho usado produtos diferentes, algumas técnicas diferentes E essa maquiagem realmente eu nunca mostrei pra vocês e é o que eu uso todo dia Mas eu tenho duas versões dessa maquiagem Uma delas é mais, assim, dia a dia mesmo, porque a minha rotina não é sempre a mesma O meu dia a dia não é sempre o mesmo Tem dias que eu fico só em casa, fazendo conteúdo, eu vou no correio, eu vou na costureira, darará, eu vou na academia E aí é uma maquiagem um pouco mais leve, normalmente com BB Cream Mas tem dias que eu vou fotografar o dia inteiro, vou fazer vídeo E aí eu uso uma base, por exemplo Então eu só troco mais mesmo, é a base por BB Cream E essa maquiagem com base é a maquiagem mais fotogênica do dia a dia Que é a versão que eu vou fazer pra vocês hoje Mas se você quiser a mais leve, assim, pra você ir ao trabalho, dia a dia mesmo Você troca a base pelo BB Cream E aí você pode suavizar, deixar um pouco mais leve também no blush, enfim Mas o olho, dá pra usar tranquilamente esse olho no dia a dia Porque é muito leve e é lindo E é isso, eu espero muito que vocês gostem A lista de todos os produtos usados vão estar no blog E vamos lá começar Ok Primeiro passo de tudo, um protetor solar Eu adoro esse aqui da Kiehl's Porque não é oleoso Ele deixa minha pele sequinha E super protege Ele é bem liquidozinho Pego aqui na ponta do dedo e faço assim, ó É sempre bom aplicar produto dando batidinhas no rosto Principalmente produtos pra cuidar da pele Porque ativa mais E você não fica surrando Tudo que você fica surrando na pele é ruim, né? E aí, em seguida, minha água termal favorita Não vivo sem Nunca uso maquiagem sem ela Essa aqui é a da Kaldali Aldebuter No rosto inteiro E aí, próximo, como eu falei no começo do vídeo Ou é uma base ou é um BB Cream Hoje eu vou usar a base que vai ser essa maquiagem dia a dia Que é mais fotogênica, com a pele mais bonita Mas use o que você tiver em casa Se for um dia a dia pro trabalho Eu recomendo que você use um BB Cream Que é mais leve É o meu queridinho, é esse aqui da Missha Que vocês sabem Mas as minhas duas bases queridinhas pro dia a dia São essas duas aqui, ó A da Nors, que é uma queridinha de anos Vocês sabem E essa aqui da Givenchy Que é a Velvet Matte Miss Velvet Que é uma base bem sequinha Com efeito aveludado Amo as duas Essa aqui é um pouco mais leve do que essa Mas as duas tem um acabamento lindo Mas essa tem um acabamento mais hidratante E essa é super matte Então dias mais quentes, super quentes Eu uso essa aqui E os dias mais fresquinhos Eu uso a da Nors Então como é verão aqui Eu vou usar essa aqui da Givenchy Mas gente, por favor Use a base que você gostar Mas eu indico que seja uma base Que não te deixe oleosa Porque é dia a dia Você quer uma coisa que dure Que fique sequinha ali Que você não precisa retocar Né? E outra coisa Eu tô usando essa esponjinha nova Que eu tô gostando muito mais É da Techniques Real Techniques Porque ela é reta aqui, ó Eu acho que é muito mais rápido O processo de passar E aí essa pontinha eu uso pro corretivo E aí o primeiro passo da maquiagem É a base Tô com a pele bem seca aqui Que eu tava tendo acne nessa área aqui do rosto E aí eu deixo a pele descansar um pouco E vou pra sobrancelha E aí, ó Eu gosto de usar esse kit de sobrancelhas Da Gerard Cosmetics Que tem duas cores E um gelzinho O gelzinho eu nunca uso Mas aí eu venho Com um pincelzinho assim Chanfrado E misturo as duas cores E aí, ó Preencho a sobrancelha Sem segredo Ok Próximo passo Corretivo E esse corretivo é novo Gente, eu tô amando Amando tanto quanto O meu queridinho da vida Que é o da Nors Esse é maravilhoso Faz mais ou menos o mesmo efeito Mas eu sinto que ele tá Iluminando mais Ele cobre muito Tem muita gente amando Eu resolvi testar E realmente é incrível Ó, é da Tarte E o nome dele é Shape Tape Vou deixar a lista de todos os produtos Usados no blog, tá? Ó Passo aqui Um pouquinho só aqui, ó Mais concentrado aqui mesmo Abaixo do olho, tá? E aí eu venho com a mini esponjinha Tô amando usar esponjinha Pequenininha assim Só pra área do olho E vou Dando batidinhas aqui E aí eu passo No meu dia a dia Eu passo corretivo aqui também Na pálpebra Que aí eu nem uso Primer de olho Olha como ele ilumina E fica mara, gente Aí depois de um tempo A maquiagem fica tão linda com ele Eu gosto de ir mantendo meus lábios Hidratados Esse aqui é onde se chega Eu vou mostrar no final Ó Agora o que eu vou fazer Vou passar um pouquinho Mas assim Um trisquinho De pó Tá? Com esse pincel aqui Dual fiber Com o meu pó De sempre O da Lorac Porefection E aí eu tiro o excesso aqui Eu passo só aqui mesmo No nariz Um pouquinho na testa E no queixo Que é onde eu fico mais oleosa E aí o resto Só que tá no pincel Eu faço assim Ó Então a pele Mara Mas não tá muito pesada Passei produto, né? Mas não tá pesada Porque a base é leve E o corretivo também Ele não fica pesado Agora o que eu vou fazer Eu vou iluminar O nariz O melhor iluminador Eu já uso há muito tempo Nunca uso outro Vocês percebem Porque esse aqui realmente É o melhor na minha opinião O WhatsApp da Benefit E eu passo aqui, ó Iluminador cremoso É muito natural Então é a única coisa Que eu uso pro dia Até pra noite Então eu passo aqui no nariz E aí depois eu vou passar aqui Quando eu finalizar a maquiagem Mas agora só no nariz E aí eu vou fazer Aquele contorninho Que eu não vivo sem Tô usando pra contornar Ultimamente Principalmente no dia a dia Que é mais leve O Hula Da Benefit Que tem essa corzinha Marrom bem clara E aí o que eu vou fazer Eu vou contornar o nariz com ele E vou dar uma esfumadinha No olho com ele também Então, ó Com um pincelzinho De esfumar Mais pequenininho E, ó O nariz já vira outro E agora eu vou fazer o que? Eu vou passar Essa sombra No cantinho externo do olho Só que no côncavo Pra dar uma marcadinha E, ó Um pincelzinho De esfumar, tá, gente? E aí pego Esse mesmo produto E passo aqui, ó E passo aqui, ó Abaixo do olho Só no canto externo Só pra dar uma leve sombra Um leve tonzinho De marrom Mas é muito pouco Muito Quase da cor da pele mesmo Mas em foto Selfie e tal E pessoalmente também Dá uma diferença Mas fica muito natural E agora o que eu vou fazer? Antes eu sempre passava Contorno primeiro E depois o blush Mas agora Ultimamente eu Tenho experimentado E amado E usado assim Por um tempo Na verdade Mas eu nunca mostrei pra vocês Mas eu ainda não mostrei pra vocês Em tutorial Eu tô usando o blush Primeiro E depois se eu sentir a necessidade Eu venho e passo um pouquinho De marronzinho Só aqui no canto externo Fica mais natural A pele fica mais iluminada Mais bonita Pro dia a dia Então ó O blush que eu tô amando Apaixonada no momento É o único que eu uso Juro no dia a dia É esse aqui ó Style Da MAC Que é esse Pêssegozinho Bem, 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 bem Iluminado Eu já até mostrei ele Em vídeos de favoritos Mas eu acho que foi No canal inglês É o blush que a minha mãe usa E aí toda vez que eu vou fazer A maquiagem da minha mãe Quando ela tá aqui Eu comento sobre esse blush Eu falo Você quer saber? Eu vou comprar E aí comprei E tô usando todo santo dia Eu gosto de aplicá-lo Com esse pincel maiorzinho E aí eu começo aqui ó Na bochecha E espalho até aqui O final Rente ao cabelo Gente, fica a coisa Mais linda Um pouquinho no queixo E aí eu aproveito Que eu tô com ele E aí pego um pincel Um outro pincelzinho De esfumar E aí faço o que? Segredo Muita gente me perguntou Sobre que sombra Você tá usando e tal É um blush, gente Ó Passo ele aqui Eu adoro usar Produto de rosto No olho Que é prático também Eu tenho usado Isso aqui direto Direto, direto E fica lindo Ó Dá uma iluminadinha Na pálpebra Dá uma corzinha E uma iluminada Agora pro verão aqui Então principalmente Perfeito Volto com um pouquinho Do pó bronzeador Da Benefit E passo só aqui Aqui ó Agora vamos finalizar Com máscara de cílios E aí eu tenho Duas que eu tô amando Usar no dia a dia Essa eu uso sempre A da Lancome E essa aqui Da Rimmel Que você pode achar Em farmácia As Candle Eyes Mas mesmo no dia a dia Eu gosto de deixar Meu cílio poderoso Então E eu adoro Misturar a máscara Também Porque uma dá mais volume A outra dá Alonga mais E ó Pronto Agora Boca Que normalmente É a mesma coisa Pro dia a dia Juro pra vocês Eu sempre recebo Essa pergunta Que batom Que você tá usando Normalmente eu falo No Instastores Mas é um ou outro Lápis de boca Sempre Ou é o 1993 Da Urban Decay Olha o tamanzinho que tá Eu uso até o final Gente Porque eu amo Que é esse marronzinho Ou esse outro Bem marronzinho também Que é o Hazel Nutty Da Laura Mercier Então duas opções boas aí Eu vou até Eu sempre uso o 1993 Eu vou usar O da Laura Mercier hoje Contorna a boca E eu uso ele Como um batom mesmo Mas aí vocês vão ver porquê Minha consistência dele É muito boa E aí O que que eu uso Por cima Sempre Um hidratante labial Com corzinha Que o meu favorito É esse aqui Que vocês sabem Da Lancome Chama Juicy Shaker Porque ele tem mais de 20 olhos Dentro dele Eu já falei várias vezes Em vários vídeos E ele tem essa esponjinha aqui Que é muito prática Gostosinha de aplicar A minha cor favorita Pro dia a dia É essa aqui A Piece of Cake Que é um rosinha queimadinho Mas eu gosto também Desses tonzinhos Laranja Porque não fica Deixa eu colocar Só pra você ver Não fica aquela cor Forte Só dá uma corzinha E olha como fica lindo Gente Mas eu vou passar Mais esse aqui Que é a cor que eu mais gosto E aí eu passo o lápis de boca Antes de sair de casa Depois eu só vou retocando O Balmy Até o lápis de boca sair Depois eu retoco O lápis de boca de novo Mas é isso E aí pra bochecha Às vezes eu coloco Um pouquinho de Rosinha por cima Que é esse Blush Baby Da MAC Só aqui ó Pra dar uma corzinha a mais Porque esse coralzinho Ele dá mais um glow Sabe Mais um iluminado E aí eu passo só aqui Na pontinha Na bochecha mesmo E quando eu vou fazer foto Mesmo Eu sempre dou a iluminada Com Iluminador Cremoso Que é o meu queridinho Da Benefits Pega aqui com o dedo E ó Esse é o resultado final Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da minha maquiagem Fotogênica Pro dia a dia É a minha maquiagem De todo dia Eu fiz o processo Inteiro com vocês Mas no meu dia a dia Demora assim Uns 20 minutos Pra fazer Porque eu já Sei exatamente O que eu vou fazer Todo dia E realmente É o que eu tenho usado Espero muito Que vocês tenham gostado Vou deixar a lista De todos os produtos usados Lá no blog Se você está me assistindo No Youtube O link vai estar aqui abaixo Se você gostou do vídeo Clique em gostei pra mim E é isso A gente se vê No próximo vídeo Que a sua semana Seja linda Abençoada E cheia de coisas boas Tchau